Música Olá amigos telespectadores da TV Mais, tudo bem? Estamos aqui na Mirai Motors, Toyota em Assis, concessionária Toyota para Assis e toda a região, sucesso de vendas, estamos aqui com o Fernando Romão, que vai falar para a gente um pouquinho do Toyota, da linha Toyota que vem com tudo agora em 2017 e 2018, tudo bem Fernando? Tudo bem Marcos, boa tarde Marcos, boa tarde telespectadores Prazer em recebê-lo na TV Mais Opa, o prazer é todo nosso, obrigado pela visita também, vamos apresentar o Corolla para você em 2018, para você estar conhecendo, vamos fazer um test drive também, vamos fazer tudo, tudo e também vou convidar os telespectadores a estar passeando aqui com a gente também Sim, perfeitamente Fernando, o Corolla Toyota XE 2018, que é esse que nós vamos fazer no test drive, fala um pouquinho do carro Sim, o Corolla é o veículo mais vendido no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo E o Corolla hoje ele está com um visual diferente, ele deu uma reestilizada na versão 2018 Eu vou mostrar o que mudou também, que foi as grades frontais, o para-choque dianteiro frontal, também a roda que hoje ele passou a ser a roda 17 Vamos mostrar também o interior dele, que ele deu uma modificada também no multimídia, câmera de ré, GPS, TV digital, DVD, que de 6.1, hoje ele está 7.3 E também a novidade, o controle de estabilidade no Corolla Muito bem, Fernando, o Corolla todo mundo já sabe, né? É o carro do sonho dos brasileiros, né? Quem tem, sabe o que tem na mão, o que está dirigindo e para toda a família, um carro muito confortável, não é Fernando? Você estava me dizendo que a cada 15 segundos é produzido um Corolla no mundo Sim, comprovado, a cada 15 segundos é produzido um Corolla no mundo para atender o sonho de qualquer pessoa Muito bem, e no caso do Brasil, ele é fabricado aqui mesmo, né? No país Isso, aqui mesmo no interior de São Paulo, em Dayatuba, então o processo é rápido, a gente coloca o pedido, basta escolher a cor preferencial E em cada 20, 30 dias, no máximo, a gente entrega o Corolla para vocês E a gente tem até a Corolla pronta entrega já, viu? Tem no chão, disponível Ó Marcos, essa versão XRS chegou agora para a gente, que ele é o modelo que está de volta aqui na versão 2018 Ele já vem com farol de LED, vem com a roda 17 diamantada e ele também vem com a saia aqui embaixo também na lateral Bem esportivo, né? Bem esportivo, sem falar aqui na parte traseira também, que ele ganhou um aerofole Aqui no porta-malas, deixando mais esportivo E o detalhe aqui com fibras de carbono aqui para cima do escapamento também Lindo carro, lindo carro E dentro Marcos, quero mostrar também que ele tem capacidade de 462 litros Muito espaço para quem tem família grande, para quem vai viajar, para colocar muitas coisas Muito espaçoso, parabéns Meus amigos, e vamos fazer um test drive agora Não é Fernando? No XEI, Corolla XEI Claro, convido vocês a participar com o test drive aqui com a gente Mirai Motors, Toyota, em Assis Avenida Walter Antônio Fontana, 1453 Fone 3322-6433 Ok? Esperamos você aqui E agora nós vamos dar uma volta no novo Corolla 2018 No XEI Vem comigo! Música 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 Pessoal, realmente um carro fantástico, maravilhoso gente Agora vou passar para o Fernando aqui, falar algumas características para a gente Como que esse carro pode ser tão gostoso de dirigir, um conforto, uma estabilidade A Toyota trabalha com um sistema de transmissão CVT, contém 7 velocidades Então você pode movimentar no Padre Shift, caso você queira no modo manual Você tem um sequencial também dos borboletas, você pode estar movimentando ele E o diferencial de 7 velocidades também Essa segurança que você sentiu agora fazendo o test drive O que ajudou bastante hoje é o controle de estabilidade É um item a mais que agregou na versão do Corolla E as versões do Corolla XEI, XRS e Waltz, ele já vem com a versão do multimídia também Que ele contém câmara de ré, GPS, TV digital, rádio AM, FM, conexão via Bluetooth e também CD mais DVD Bom que ele é muito mais prático para você chegar em um destino localizado Só você agendar no GPS que ele te leva para onde você quer ir Muito bem E convido o pessoal de casa, são milhares de telespectadores assistindo a TV+, canal 22, canal 41 Para que venham fazer o test drive com vocês aí Ótimo, com certeza Vocês podem estar vindo aqui na Avenida Walter Antônio Fontana Mirai Motors, Toyota, quem assiste próximo ao Amigão O telefone é o 183322-6433 Pode ligar também pelo WhatsApp 1899-757-6353 Vem tomar um café com a gente Vem fazer um delicioso test drive também Vamos explicar tudo Etios, Corolla, Hilux, SW4 E agora também o lançamento do Prius também, viu Marcos Ok, Mirai Motors, em Assis Avenida Walter Antônio Fontana, 1453 Isso, perfeito 183322-6433 Agende o seu test drive E venha se deliciar com essa marca Toyota Que é sensacional Fernando, muito obrigado por nos atender aqui Nos receber com muito carinho, profissionalismo Um atendimento realmente muito especial A gente se sente muito bem aqui na Mirai Motors, Assis, ok? E você tem toda uma estrutura aqui Para atender os clientes Toyota, né? Venda, pós-venda, oficina Tudo da melhor qualidade, não é isso? Isso mesmo, Marcos Além das vendas, a gente tem uma equipe especializada também Do pós-venda, mecânico, departamento de peças também Por isso que eu convido Venha aqui na Mirai Motors Vem tomar um café com a gente Vem conhecer nossa concessionária Vem fazer um test drive Serviços de qualidade Ótimos preços Manutenção Custo-benefício O melhor custo-benefício Da marca que a gente tem Ok, Mirai Motors, Assis Vem comigo! Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma